E, e aí bebê, tu vai me levar pra onde? Sabe o meu gozinho vermelho? Todo é baixado, topado de sol É mó hotel de sassado É a gente fazendo amor e o banco fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o banco fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o banco fazendo Ei, 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 ei É a gente fazendo amor e o banco fazendo Se arras e senhores, na pegada do palco, na do gengante Tira o pé, tira o pé, tira o pé E aí, bebê, e aí, bebê Outro breve leva pra onde, depois se é assim E aí, bebê